Coisas Coisas que a gente Se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficarão Muito tempo por dizer A canção do tempo Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente Se esquece de dizer Frases que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Música Você pega o trem azul Com o sol na cabeça Com o sol pega o trem azul Você na cabeça Com o sol na cabeça Você pega o trem azul Com o sol na cabeça Com o sol pega o trem azul Você na cabeça Com o sol na cabeça Coisas que a gente Se esquece de dizer Com o sol na cabeça Com o sol na cabeça